Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O exorcismo que deu errado. O moço que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ele, e sim com o tio avô dele. Isso tudo aconteceu antes mesmo do pai dele nascer. O avô dele tinha um irmão, que foi destinado a ser padre desde pequeno. Tudo por causa de uma promessa, porque antigamente eles tinham disso, sabe? De prometer que, sei lá, se tudo der certo, o filho vai virar padre. Promete que se eu engravidar, se for homem, vai ser padre. A pessoa promete para o outro cumprir. Beleza de promessa essa, né? Eu prometo que se fizer tal coisa, o Matheus vai de joelho daqui até Barretos. Tá bom já, né Barretos? Naquela época as pessoas prometiam isso, por às vezes algum problema de fertilidade e tal, como não tinha muito assim a medicina, ou recursos. Então eles iam pelo lado da fé. E esse tio avô dele foi prometido a ser padre. Bom, o tio avô dele cresceu, e se tornou mesmo um padre. Mas ele não se tornou um padre comum, apenas um padre. Ele se tornou um padre exorcista. Então além dele realizar trabalhos de exorcismos em pessoas, ele também exorcizava casas e casarões, lugares. Pois bem, um certo dia ele foi chamado para fazer um trabalho de exorcismo em uma casa. E como era de costume dele, ele trabalhava dessa forma. Ele ficava trancado dentro da casa em questão, sozinho, o dia inteiro, trabalhando lá, fazendo as orações, sei lá. A questão é que ele ia sempre sozinho. Embora, dizem que o costume de você, quando você vai fazer um exorcismo de casa, ou até de pessoa, você vai acompanhado, você nunca vai sozinho. Mas ele nunca levava ninguém com ele. Ele não sabe se, a família dele não sabe se ele fazia isso, por medo de se acontecer alguma coisa durante esse exorcismo, para não prejudicar outra pessoa, para não colocar outra pessoa em risco, às vezes, se aconteceu alguma coisa só com ele, ou talvez por orgulho mesmo, sei lá, só eu sei fazer, e ninguém vai mais meter o dedo. Não sei. Nessa casa que ele estava exorcizando, o histórico, as pessoas reclamavam que viam vultos, ou viam gemidos dentro da casa, e passos pela casa, constante. Realmente, aquela era uma casa assombrada. E lá estava ele, para exorcizar essa casa. Mas o que aconteceu no dia seguinte, que ele adentrou a casa, para exorcizá-la, fica sem explicação até hoje. Nem a polícia soube explicar o que aconteceu ali. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, um rapaz que ia levar água e comida para o tio dele, que esse era o único momento em que o tio avô, que o tio avô dele, permitia a entrada de outra pessoa na casa, que era no momento para levar água e comida para ele. Então, quando esse rapaz entrou na casa, para levar água e comida para ele, ele se deparou com algo inexplicável, com algo assustador, com algo aterrador. O corpo do tio avô dele, morto na sala, agarrado ao crucifixo, com o rosto totalmente contorcido, que chegava a ter um aspecto que não era humano. Parecia que ele tinha sofrido um colapso nervoso extremo, assim. E o mais estranho de tudo, é que parecia que o sangue dele, ou que boa parte do sangue dele, tinha se transformado em água. Acontece que nem os investigadores, nem a polícia da época, soube explicar o acontecido ali. Alguns acreditam que ele tenha sofrido uma parada cardíaca, devido a algum susto, ou algo parecido. Mas o que o teria assustado tanto a esse ponto? E o sangue? O que teria feito o sangue dele, se transformar em água em tão pouco tempo? Em qualquer tempo, né? Porque o sangue se transformou em água. Plasma! E ele finaliza dizendo que isso é uma história que corre a família dele há anos. Que eles sempre contam desse tio avô, que era exorcista, e que morreu durante um exorcismo. Não se sabe porquê, não se sabe quais as circunstâncias, o que ele viu, o que ele presenciou, ou o que o matou. E eu conto esse relato, para puxar um gancho, para o filme que vai estar hoje em cartaz, nos melhores cinemas do Brasil, Exorcistas do Vaticano. Esse filme conta a história da Angela, uma garota de 27 anos, que acidentalmente corta o dedo, e vai para a emergência de um hospital. Só que lá, ela começa a agir de forma muito estranha, e começa a causar ferimentos, começa a machucar outras pessoas. Começa a causar até mortes ao seu redor. Nesse meio tempo, o padre Lozano, examina a moça, e acredita que ela está possuída. E quando tenta exorcizar o demônio, o Vaticano descobre, que a força demoníaca, que está em Angela, é muito mais forte, do que o que eles imaginavam. Veja um trechinho do filme. Aos poucos, o demônio se revela, e testa as habilidades, dos maiores exorcistas do Vaticano. A produção é dirigida por Mark Neveldini, o mesmo do filme Adrenalina, e Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. O filme promete, hein galera. Vão assistir a ele, está hoje no cinema, vai conferir, e conta aqui para a gente, o que você achou, porque ó... E como eu peguei o gancho, veja, o filme trata do exorcismo, e da força maligna, muito maligna, que está dentro da moça, e eles tentam exorcizar, mas tipo, e aí? O negócio é forte demais. como o que pode ter acontecido, no relato que esse moço nos contou. O tio-avô dele, era um exorcista, ele trabalhava com exorcismos, na igreja católica, e alguma coisa ali aconteceu, que o exorcismo não deu certo. Alguma coisa ali, foi mais forte do que ele, e o derrotou, matou. Algo que ele ficou aterrorizado, quando viu, porque ele morreu, com uma expressão, grudada assim, impressa na face dele, de muito terror, e grudado ao crucifixo. Então, ele sentiu muito medo, naquele momento. O que será que levou a isso? Que demônio será que estava ali, naquela casa? O que será que aconteceu? E será que isso acontece, ainda ao redor do mundo? Mas, lógico, não é muito divulgado. Assim como exorcismos, bem sucedidos, que acredito que acontecem, o tempo todo no mundo. Exorcismos que dão certo, e que são realizados, não só por especialistas, em exorcismo do Vaticano, mas por qualquer pessoa. Porque eu já vi relatos de pessoas, já vi, já assisti programas, onde contam, é história de pessoa de verdade, sim, não é inventada. Relatos, tipo assombrações, tipo paranormal witness, que o cara estava lá possuído, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum bruxo, ninguém conseguiu dar jeito, no cara. Quem deu jeito, quem conseguiu exorcizar, aquele demônio ali, do cara, foi uma simples, cabeleireira estrangeira, mexicana, que estava cortando o cabelo dele, e aí ele manifestou, e ela lá dentro do salão, de cabeleireira dela mesmo, com o que ela tinha na mão, uma bíblia, uma água benta, não sei, um crucifixo, ela, simples pessoa, exorcizou, aquele demônio. Então, eu acredito que todos, tem a força para isso, Deus deu a capacidade, para todo mundo, é, mas eu não sei, se todo mundo, tem a fé, suficiente, ou, a legalidade, suficiente para isso. Bom, não vamos entrar, nesse assunto agora, mas eu quero, que vocês, reflitam, sobre o relato, do exorcismo, e assistam o filme, e liguem, porque essas histórias, podem ser reais, porque possessões existem, e exorcismos, e exorcistas, também. Então, não deixe de conferir o filme, Exorcistas do Vaticano, no cinema, a partir de hoje. Espero que tenham gostado, do relato, um beijo para vocês, se inscrevam no canal, seguem a gente, nos redes sociais, e deixem um joinha, e se gostam do vídeo. Sua história, o assombrado. Tchau!